Assista até o final e se surpreenda com essa historinha. Ah, Penélope, o que houve, querida? Tava procurando você, você tá estressada, o que aconteceu? Ah, tinha que exterminar comigo. Não acredito que ele fez isso, Penélope. Você tem uma boa ideia? Ai, nossa, que difícil. Peraí. E se você obrigar ele a casar com você? Você dizendo que está muito doente. Você tem que falar com a mãe dele primeiro, pra que ela obrigue ele a casar com você. Vou falar aqui com ela pelo zap zap. Alô. Oi, Penélope. Então, ele não quis casar comigo. Como assim? O Ajax? Sim. Por que não? Só porque eu falei que a Nid não presta pra ele. Ô, Penélope, eu vou conversar com ele. Eu tô muito doente, tô em risco de morte. Sério? Sério, expulsa ele de casa, ele me magoa muito. Eu vou falar com ele, tá bom, meu amor? Obrigada por avisar, tchau. Eu sei. Eu sei. Agora ele vai ser expulso de casa pra ele aprender. Ah, bem feito. Quem mandou mexer com a minha amiga? É um... Mãe. Oi, miguzinha. Tudo bem? Onde é que tá a mamãe? Aonde que tá a mamãe? Aqui, ela tá super brava com você. Por quê, hein? Adivinha. Oi, mãe. Penélope falou com ela. Ai, meu Deus. Oi, mãe. A Jax, quero conversar com você muito sério, tá? Ai, mãe, o que foi que aconteceu, hein? O que a Penélope foi falar dessa vez? Eu. Olha. Ela me falou tudo o que aconteceu e que você terminou com ela. É, é, mas não é expulsado de casa, não pode. Mãe, eu não gosto da Penélope, desculpa, tá? Mas eu não posso ficar com ela. Eu fico logo nervoso com essas coisas. Você sabe que eu gosto da Enid. Você gosta da Enid, mas você não vai ficar com a Enid. Você vai casar com a Penélope. E ponto final. E eu tenho mais alguma coisa mais não pra falar que ela tá blá, 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 doente? Oh, mãe. Eu amo a senhora. Eu respeito muito a senhora. Eu também. Mas não vai dar. Como é que é? Medusa, não se mede. Ela tá... A Penélope tá doente de uma doença que não é grave. Né, mamãe? Eu não sei ainda. Ela falou que tá doente, mas não deve ser nada demais. Isso não importa. O que importa é que você case com ela, meu filho, por favor. Ai, mãe, tô cansada disso. Sério. Cansado mesmo. Eu não vou casar com a Penélope. Eu amo a Enid. Você ama a Enid? Então é o seguinte. Ou você casa com a Penélope. Saia daí. Medusa, você quer ficar queimada? Ou você casa com a Penélope. Ou... É... Adeus. Esqueça que eu sou sua mãe. Ah, mãe. Então eu acho que não vai dar certo. Eu não vou casar com a Penélope. Desculpa. Ah, é? Então saia da minha casa agora. Eu vou ficar escuto daqui. Eu vou ir com ele. Não, você não vai pra canto? Vou aqui, vou aqui. Vou fugir, vou sim. Volta aqui, Medusa. Vou fugir. Medusinha. Você não vai casar com a Penélope. Medusinha, Medusinha. Não briga com a mamãe, tá? Eu vou embora. Oh, eu também queria que você fosse comigo. Mas eu não posso te levar. Eu nem sei onde eu vou ficar. Por que vai? Eu tenho que ir. Não, não. Fica com a mamãe, tá bom? Tchau, mãe. Não. Tchau, Ajax. Só volte aqui quando se casar com a Penélope. Então eu não volto mais. Tchau. Eu vou ficar com você. Quando você for pra fora, eu vou correr atrás de você. Desculpa, mas eu tenho que ir, tá? Não, eu vou com você. Medusinha. Não, eu não respeito suas ordens. Eu vou ir com você e pode vir. Não, não pode. Vou sim. Medusinha. Não, eu vou ficar na rua ou no chão e qualquer coisa. Eu vou ir com você. Não dá. Fique lá com a mamãe. Desculpa, desculpa. Por favor. Tchau. Eu vou ir com você. Eu te amo, tá bom? Eu vou sim. Volta. Medusinha, volta. Vai. Eu abri a porta. Volta. Por favor. Eu quero ir com a mamãe. Desculpa. Eu te amo. Vai, vai, entra. Não posso. Me leva. Medusinha. Me leva. Entra. Eu vou te dar uma. Você sabe que eu vou perder meu poder de gato. Todo mundo vai nascer com o poder dessa família. Tá bom, minha gatinha. Mas entra. Me leva. Me leva. Me leva pra casa. Tá bom, eu levo. Mas, ó, entra aqui. Vai, entra. Tá bom. Tchau. Tchau. Bandinha, esse filme é assustador, viu? E você com essa roupinha de morceio. É o que eu não faço por você, né? Você me pediu pra vestir essa roupa horrível. É, pelo menos eu tô te mostrando também, né? Tô mais linda. E olha os modos comigo, senão eu termino. Ah, tá bom. Desculpa, Bandinha. Desculpa. Ué, ali é o Ajax? Ah, não sei, né? Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Oi, Ajax. Tudo bem? Oi, Ajax. Oi, tudo bem, Xavier. Oi, Bandinha. Então, eu poderia ficar aqui na sua casa, Xavier, porque a minha mãe me expulsou de casa. Deixa eu adivinhar. A Penélope falou alguma coisa? Oi, é... Ela falou que eu terminei com ela e tal, então... Entra, entra. Tá bom. É... Com licença, viu? É, eu sem bater a foto na cara. Provavelmente. A minha tia também, que você tá com medo. Tô vendo a sua cara aí, viu? É, eu não gosto. Deixa eu ver o terror. Não vai fugir, não. Gote uma vez, não. Eu tenho medo, Bandinha. Você sabe que eu tenho medo desse tipo. Não vai fugir, não. É, eu não vou botar isso. Peraí, eu vou sair aqui rapidinho. É porque eu vou pegar um negócio lá em cima. Ai, meu Deus. Que que me horrível. Eu falei que ele tava... Nossa, Xavier, é uma graça, viu? É, Bandinha, posso te pedir um favor? Sim, posso. É, diz pra Enid que eu vou lá na casa de vocês falar com ela depois, tá bom? É, eu já tô indo porque o filme já tá acabando. Enid. Ai, Bandinha. Muito bonito, né? Ai, eu já sei. Você tá com raiva do Ajeto porque ele ter me dado um bolo em você. É lógico, né? Se fosse você e o Xavier, você estaria com raiva de mim. Não era pra você ter dado o seu celular pra ele, né? É, eu tô tentando te explicar que foi por causa da Penélope, sua burra. Ai, não fala assim comigo, Bandinha. Você devia estar do meu lado e não do lado daquele trago. Se ele terminasse mais uma vez com você, aí eu já teria razão de ficar do seu lado. Pois é, eu espero que você esteja certa. Eu vou conversar com ele. Mas se ele me enrolar de novo, eu não perdoo mais. O que ele fez comigo foi muito errado. Ah, não foi, Bandinha. E você pensa que eu não fiquei chateada não quando o Xavier deu um beijo na Bianca, só que era um feitiço? Foi por engano. A gente descobriu. Você tem que descobrir também. Hum. Aquilo não foi um bolo que nem você tá achando que é. E foi o que, então? Aquilo foi a traíra da Bianca. Ela prometeu que nunca ia usar o feitiço nele. Hum. Tá bom. Tenta entender ele. É, hein. Mas se ele terminar de novo, eu já vou ter uma razão pra não ter mais, pra mim não ter mais a animatividade dele, ok? Ok. Oi, Bandinha. Eu posso falar com a Enid? Bom, já acabei de brigar com ela, mas eu acho que ela tá certa, Ti. Oi. Bom, eu acho que tá com ela. Ah, não. O que que eu falei? Tá bom, vou lá falar com ele. Hum, enquanto isso eu vou cuidar do seu lugar. Eu preciso falar com você faz um tempo já, Enid. A minha mãe me expulsou de casa e eu não vou mais ficar com a Penelope, nem muito menos casar com ela. Eu vim aqui porque eu te amo muito e eu tô muito nervosa, mas eu tenho que fazer isso. É... Você aceita namorar comigo? Hum, eu não sei não, viu, Ajax? Você me amou. Entendi, é o que que eu falei? Ah, entendi. Eu sempre metida. Fala a boca. Ai, eu não sei. Eu tô tão triste, hein. Deixa eu falar uma coisinha, Enid. Você também se meteu, viu? Quando foi a minha vez de dar um bolo em mim, no chão. Ah, tá. Não importa. Então eu vou ser mentira igual você, hein? Ai, voltando a Ti, né? Eu não sei se você me magoar de novo. Eu não sei se eu posso confiar em você, Ajax. Por favor, me dá mais uma chance. Eu prometo que eu não vou te magoar dessa vez. Promete? Prometo. Tá bom. Então eu te perdoo e eu aceito ser sua namorada. Ai, que felicidade. Eu tô muito feliz. Para com isso, Ajax. Ai, eu tava com medo de te perder, Enid. Ai, eu tô muito aliviado. Hum, tá bom. Vai, seu vista. Mamãe, é aqui, mamãe. Tem certeza, Medusa? É assim do cheiro do chulé dele. Ah, tá bom. Então eu acho que é aqui mesmo. Vamos tocar a campainha. Eu tô ouvindo o barulho de sapato. Será que é ele? É a Super Ouvidos. Hum, vamos ver. Ai, é ele mesmo. Nossa, você tinha razão, Medusa. Oi, mãe. Eu preciso falar com você, meu filho. É urgente. Pode entrar, mãe. Senta aqui no sofá com a Medusa. Fiquem à vontade. Bom, meu filho, eu não tenho muito tempo a perder, tá? É uma situação bem delicada. Deixa que eu te explico, mamãe. Ai, Medusa, deixa que eu explico. Eu vou falar com a Pedilha aqui, eu prometo. Naninha. Oi, Medusinha. A Penélope que você terminou? A Penélope? Sim. O que é que tem? Ela tá doente, tem uma doença super grave e tem risco de morte. E tá andando também de cadeira de rodas. O quê? É verdade, mamãe? Sim. É sim, meu filho. Olha, Medusinha, que dininho foi? A Melissa? É, foi. É, meu filho, não temos muito o que fazer. Eu vim aqui por causa disso, meu filho. A Penélope está muito mal e ela disse que ela quer muito casar com você antes de morrer. A irmãsinha dela, que é a Melissa, sua amiguinha, ela disse que... Disse pra mim. É, meu filho, por favor. Eu sei que a gente brigou muito nos últimos dias, mas por favor, volte pra ela. Ela disse que a Melissa tem lembrança. Ah, mãe, mas... Eu tô namorando com a Enid. Eu não posso deixar a Enid, mãe. Meu filho, eu sei que você gosta da Enid. Eu entendo, mas infelizmente a Penélope te ama e quer casar com você antes que ela vá embora daqui. Mas hoje, se ela ficar bem, a gente é triste, né, mamãe? Aí não vai precisar casar com ela, né? É, meu filho. Então, eu posso dizer pra ela que você vai casar com ela? Por favor, meu filho. Eu te imploro. Tá bom, mamãe. Eu vou casar com ela. Eu não tenho outra saída, né? Então, tá bom. O que foi, hein, Ajax? Eu tô achando você tão esquisito hoje. Aconteceu alguma coisa? É, Enid. É, então. Eu nem sei como eu te falo isso. Eu tô muito mal. Eu tô arrasado. Ué? O que foi que houve? Agora você me deixou preocupada. O que aconteceu? Enid, eu... Eu não posso me... Eu não posso mais namorar com você. O quê? Mas você me pediu em namoro. Foi até a minha casa. Me pediu perdão por ter me deixado... É, sozinha. Em casa, te esperando pra ir pro baile. O que aconteceu? O que mudou? É... A Penélope, ela tá muito doente. Ela tá em estado grave. E eu vou precisar casar com ela. Minha mãe pediu. Hã? Hã? É sério isso? Você me pediu em namoro? Você pediu pra me te perdoar? Pra você fazer isso comigo? Ai, quer saber? Eu cansei dessa vez, Ajax. Eu nunca mais quero saber de você na minha vida. Eu tô muito decepcionada com você. Mais uma vez, você me magoou. E você destruiu a minha vida. Eu vou embora daqui. Você é uma falsa, Ajax. Adeus. Espera. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu amo muito a Enid. Mas a gente não pode ficar junto. Por que isso tem que acontecer logo comigo? Eu não acredito. Eu vou perder a mulher da minha vida. Oh, não. Ninguém merece. Eu detesto chuva. Ai, ai. Eu amo chuva. Caralho, amor. Ai, eu amo chuva. Ai, finalmente chegamos nessa loja. Vamos lá. Achei horrível esse vestido. Vai escolher aqui, Penelope, meu amorzinho. Cuidado, tá? Você tá muito doente. É muito feio. Deixa eu achar um vestido para... Esse tecido aqui é feio. Vou dar umas rasgadas aqui atrás. Vai aprender a lição para... Parar de mim... Tá, 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 mal. É. O que você acha aí? Vai ser um vestido perfeito para você. Vem. Tá bom, Pirralha. Me espera. Esse. Eu amei. Eu vou usar esse. Ai, eu tô falando. Tô falando. Eu tô vendo alguma coisa. Ai, vem aqui, vem aqui. Ai, fala, Penelope. Ainda bem que você saiu daquela cadeira de rodas. Não enganava mais, hein? Olha, eu tô fingindo muito, mas... Você não acha que eu estou sendo uma atriz? Eu acho que sim. Você tá enganando até a pirralha da sua irmã. Aquela, ela tá querendo que nem um passeio. Imagina depois que o Ajax casar com você. Ele vai ficar preso a você. Ele nunca pode saber, né? Que você não tá doente. Que você só fez isso pra poder casar com ele. Ele nem pode desconfiar. Quando chega o dia que eu falei que é no final do mês, né? Que é depois de amanhã. Eu tenho que fingir que depois que for o casamento. Ai, você diz pra ele que você ficou boa. Ele vai cair que nem um patinho do jeito que é tonto. Mas pelo menos ele não vai precisar ficar com aquela ridícula da Enite. Vamos pra casa. A pirralha tá com trombo. Tá bom. Vai, vai. Anda logo na cadeira. Ai, querida. Olha, a sua irmã vai ficar com esse vestido aqui. A gente vai pagar. Ué, tem alguém tocando a campainha. Será que é o Xavier? Ai, deve ser. A hora que não seja aquele chato do... Do ojato. Ai, nem quero saber desse garoto. Se ele aparecer aqui na porta, vai simplesmente ignorar. Com certeza. O que você quer? Vandinha, por favor, me escuta. Vandinha. Por favor, não fecha a porta. Deixa eu te falar uma coisa. É. Eu preciso falar com a Enite. Eu sei que ela não quer me ouvir, mas eu trouxe uma carta e trouxe flores. Entrega pra ela, por favor. Não, ela não quer saber de você. Por favor, só entregue essa carta pra ela, Vandinha. Eu te imploro. Aqui tá explicando tudo. A Penelope me enganou. Ela fingiu que tava doente. Era por isso que eu ia casar com ela. Tá bom. Agora ele some da porta. Então... Por favor, some. Tá, valeu. Ai, eu só vou entregar essa cartinha por causa que ele me implorou. Senão eu não dava pra ela. Ai, Enite, olha quem é. Quem? Aquele chato do Ajax. Ai, eu não quero saber. Vandinha. Fala, Leisha. Ah, não. E aí, você disse que vai explicar tudo, mas eu acho que não tem nada explicando. Lê aí. Ai, minha amada Enite. Eu sei que eu pisei na bola e terminei com você. E sei também que eu te fiz ficar plantada no dia do baile. Eu pisei na bola duas vezes e foi bem grave. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz. Eu te espero lá na praça. Aonde ficou a praia de Metrolife. Por favor, se você me perdoar, aparece na praia. Eu vou estar te esperando lá na praça. Eu te amo muito. Eu sempre foi... O que é o raio de sol coloridinho do meu amor? Ai, para. Mas tá. É meu raio de sol coloridinho, meu amor. Ah, eu não sei. Eu não sei se eu vou. Vandinha, ele já me magoou demais. Ele já pisou na bola duas vezes. Mas se ele pisar na bola mais duas vezes, você termina. Misericórdia. Ah, eu não sei não. Eu não sei se eu vou. De verdade. Eu acho que não é legal que eu vá, viu? Ele me magoou muito. Ainda tô muito triste. Ah, sim. Eu acho que você... Por quê? Vai que ele se arrependeu. E a Penélope é muito chata e mentirosa. Você sabe disso. É. Eu queria ver se fosse o Xavier. A Bianca, se você ia perdoar assim. É muito fácil falar, Vandinha. Cadê todo mundo? Onde é que tá todo mundo? Cadê? Oxe, cadê? 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 Tô pronta. Vamos. Deixar, deve ser, chato. Penélope. Pe-ne-lo-pe. Que achei, né? Bom, Penélope. Como você pode ver, não tem mais casamento aqui. Tudo isso porque a gente descobriu a toda verdade. A gente já sabe que você sabe andar. Que você tava mentindo esse tempo todo. Eu estou decepcionada com você. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sua irmã. Me contou tudo. Sua perroda? Eu vou pedir pra alguém adotar você. Meus pais não deviam estar adotando você mesmo. Não fale assim com a sua irmã. Ela me ajudou quando eu mais precisei. Eu sou eternamente grata a ela. Olha, se quiser, pode botar ela pra adoção. Não, ela vai ficar comigo, tá? Eu não quero você perto dela porque você é um perigo, Penélope. Muito mentirosa e falsa. Eu tô decepcionada com você. Vamos, vamos embora. Vamos, meu amor. Eu tô muito triste, Penélope. Não esperava que você fosse tão mentirosa assim. Penélope, sabe esse negocinho atrás de você? Sabe o que eu botei? O quê? Eu cortei e tá mostrando o seu pé. E também tá mostrando a sua coluna. E eu botei cola pra ficar tudo feio, olha. Tudo feio. Eu botei cola, o quê? Então foi por isso que meu vestido tava estranho, sua perralha. Sai daqui, eu vou ser sua. Não fale assim com ela e nem comigo, Penélope. Eu vou ser uma polícia. Vamos, vamos embora, meu amor. Vamos, deixa eu sair. Vamos, deixa eu sair. E aí, sua perralha. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Eu preparei isso aqui com tanto carinho. Várias flores, ursos. Eu espero que a Enid me perdoe. Eu espero que ela venha ao meu encontro. Eu sei que eu fui muito tolo de ter acreditado na Penélope. Eu espero que ela me perdoe de verdade. E aí, galerinha de casa? Vocês acham que a Enid vai me perdoar? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Continua. Se inscreve no canal para a parte 3. E aí, galerinha de casa. E aí, galerinha de casa. E aí, galerinha de casa.